Bem-vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui pessoal, hoje estamos no American Truck para fazer a entrega de uma supercarga aqui pessoal e eu convidei um americano, né? Como a gente está no American Truck Simulator eu convidei um americano aqui para estar ajudando a gente a mostrar para a gente os caminhos e tal beleza? Então fala aí, Rickon Beleza, mano! Isso aí é o americano que eu arrumei para ajudar a hunt é, beleza? Então bora lá galera deixem um like aí pessoal e deixem um comentário se vocês quiserem mais vídeos de American Truck que eu vou estar trazendo aqui para o canal, beleza? Então só apoia aí que não é grava, mano não vai entrar, não vai entrar, não vai fazer um comboio aqui um dia um comboio de dois Bora, Rickon, vai na frente vai na frente não, você promete que tem que ir na frente não, você vai na frente, é o mesmo caminho direção diferente, mesmo caminho, velho é, venha venha a tradição americana meu Deus, venha a tradição americana venha, venha, venha a gente está entregando, cara ai eu tomei multa, que isso? receba multa que mentira, cara a nossa carga é muito valiosa, galera eu to carregando, é pistolas de borracha com o endereço de o destinatário é Richard Barreiros conhecido como Noob Legend vai tudo lá para ele lá, galera carga de de piroca de borracha a mulher piroca de borracha também eu to levando lá para a casa do Richard tá ligado? tem um pedacinho que a gente vai deixar na casa do João um pé de feijão uma carga a gente deixa lá na casa do João a outra a gente deixa lá no... é, pode ser o cara não para o sinal meu Deus, tem outra multa não! galera que acompanha pato morra por gato caraca, não vai vencer a carga de sex shop, velho na moral é, foi mal na próxima eu paro quando eu tiver algum algum eita, peraí eita cai na minha frente quando eu tiver algum alguma treta aqui eu te aviso eita, que curva desgraçada é essa aí? vamos tomar prejuízo vamos tomar ah, você bateu, é sério? não, ainda não ainda não ainda não ainda não tem dois caras naquela cidade ali a americana treta é meio vazia, pessoal mas, né vamos lá sua buzina dar uma buzunadinha pra eles não estão sozinhos, hein? isso não é um apocalipse tu tá indo pra lá? não, acho que não você é louco? olha que curva mola ah, eu dirijo muito, mano que é isso? corre, Jesus eu sou o melhor piloto de todos os tempos é bem sério você é americano que eu arrumei e fala brasileiro? ah, desculpa o gráfico é maneirinho nossa, você tá meio que pitimbando pra mim, tá ligado? meio que largando não, você tá vendo coisa peraí que eu vou ir do teu lado pra dar tchauzinho pra você por favor, dê sinal eu vou dar, eu já apertei a seta aqui, ó ó, tá ah, eu apertei a seta certo, é você apertei a seta, pá beleza oxe, você tá carregando peles de borracha mas tá com a televisão ali no na caixa do caminhão ah, você tá vergonha nossa senhora, o caminhão do rig tá, ó, óbendo na ilha ei, ei, ei gatinho psst, psst, psst caminheiro, caminheiro é o caminhoneiro veado vem oi, psst você ainda, caminhão azul uuuu ei ei, gatinho que tá, tá pulando com o caminhão meu Deus, internet que são filhos ai, meu Deus como né, faz aqui, passa direto? é, passa rápido eu passo, tchau como chama isso aqui, é o passa rápido é o é o pedagem, pedagem, pedagem não, não, é pedagem mas tem um nome que passa sem pagar aqui a gente fala passa rápido passa rápido não, não é passa rápido não aqui, mano é ah, tem um nome diferentão, cara não é passa rápido mano, por favor, bota aí nos comentários e agora você que não mora como é que é o nome dessa ponte aqui você que não você que não mora no Acre é, pessoal a gente tava em São Francisco por onde a gente tá indo ah, eu sou um ótimo cara que faz da empresa é, eu também acho de Euro Truck ah, não sei, cara eu não consigo apertar o mapa eu tô indo para o que? eu tenho que desligar peraí, para o caminhão ô, Edu, para o caminhão na ponte ô, Jesus não tem ninguém ó, tem que ir pra São Rafael e o Rick tem que ir pra Ukiah beleza, galera? então a gente vai chegar em São Rafael vamos deixar a nossa carga de ir ali pro Richard né, que ele tá morando ali por enquanto e ele foi na entrega do John lá em Ukiah abandonou ai, meu carro desligou liga aí, cara por favor deixa nos comentários quem tem American Truck mano, que é meio difícil né, porque é porque todo mundo joga só Euro Truck pra gente tá gravando junto, beleza? quem tiver American Truck aí, a gente vai tá fazendo um vídeo com geral se vocês apoiarem a ideia apoiarem essa ideia deixa um like compartilha pro povo fala pro Estados Unidos lá no vídeo do Lucas Rocks Games é mesmo pra não tá aqui o caminhoneiro hã? como é que é o nome dessa ponte? São Francisco hum 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 cadê cadê o caminhoneiro amigo? eu tô chegando aqui pode ir cadê o caminhoneiro amigo? vem na frente eu quero ficar olhando esse seu traseiro maravilhoso esse seu escapamento vamos precisar essa fumada ó, tô vendo ele ali ali na direita ali ó, pessoal olha ele vai contar eu aqui, pessoal pra passar pela direita essa é nova nossa, eu nunca vi, cara não pode, hein? vai tomar multa ah, nesse caso aqui pode, ó ou não? não tem que ser pela direita ou esquerda também ah, mas eu tô lento então eu sou um motorista errado é, tem que tá na direita é o caminhão Goku, galera o caminhão Goku ele vai num choquinho ali, ó ah, tomei multa receba não foi multa não foi foi pagamento do banco mano pra gente prestar dinheiro só pra ocupar esse lindo maravilhoso caminhão aqui onde a gente tá indo aqui, maravilhosamente aqui nesse caminhão pelo amor de Deus não me bate não é, ele é devagarzinho, ó galera aí, ó ficou pra trás de novo muito fraquinho muito piloto muito piloto ó, você vai ter que entrar na esquerda aí, beleza? pode deixar minha carga meu Deus vai na frente estão em The Walking Dead, galera esse mundo foi tomado pelos zumbis o que aconteceu? infelizmente no ano passado o que aconteceu? ai eu errei o caminho eu fiquei falando é, eu vi que ia dar que entrar na direita né eu fiquei ai, bati não eu fiquei eu fiquei aqui tentando raciocinar a história do zumbi aí deu merda acabou que eu errei o caminho e não consegui raciocinar a história do zumbi meu Deus do céu meu Deus olha 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 a barbeiragem que barbeiragem aqui, rapaz olha que negócio disparar na way ó eu errei você errou também né eu errei você errou também ah, eu tava indo atrás de ti aí, ó mandei bem ó o piloto de fuga eita tem dois caras ali andando de skate oi, gente mentira é o NPC vou pucinar pra eles aqui forever lá longe quem sabe a gente não conta o Rick aqui olha o que peraí o Rick do DeltonDead no original aí, chegamos aqui na casa do Richard quem vai atender o marido dele o Jorge Pupa meu Deus pesado, hein pesado, né não é brincade o Richard é mó da hora Richard, um beijo não assiste meus vídeos aí, a gente pode controlar ou guardar, mano ah, eu não vou guardar, não o não sabe se o colocou errado gente olha lá pra frente olha lá atrás dá um negocinho assim meu Deus o motorista é ele Ah, para, vai, ó, eu desmode bem, ó, tá com inveja das minhas habilidades, putz, eu liguei até o parabíris aqui, tá chovendo, pessoal, desliguei o caminhão, pessoal, meu Deus do céu, como desliga, desliga, mano, tá ligado esse negócio, desliga esse negócio aí, por favor, meu Deus, gente, se você tem uma empresa e precisa de um caminhoneiro para carregar a sua carga, me contrate. Ai, sua carga vai chegar com 30 dias de atraso e pouco, descobri um negócio aqui, cara, é aqui, ó, que eu tenho que entrar, São Rafael é um santo Rafael, ai, 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 passei, é, controlar, eu não quero controlar, desculpe, estou apressado, estou apressado, Eu estou apressado, aê, serviço completo, uma carga muito bem entregue com o meu amigo e escolta, o Recon, dos Estados Unidos da América. Bom, galera, então é isso aí, eu me desfiz do Recon, o Recon, ele foi para outra cidade, eu me teleportei, não sei como aqui para a Reno, tá ligado, eu abandonei ele, eu não vou conseguir ver ele entregando a carga de brinquedos de borracha para o João. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, deixem no comentário se vocês querem mais vídeos de American Truck aqui no canal, que a gente vai estar gravando com mais gente, beleza? Então é isso aí, o que você achou, Recon? Eu achei que você me abandonou. Eu achei que foi muito rápido, eu tenho que fazer outro da outra vez, não é, não é, não é? Então é isso aí, galera, muito obrigado aí para quem me assistiu. Se possível, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, avalia o vídeo, deixa um comentário, valeu, fui. Passa no canal do Rick! Au!